Oi, gente! Eu sou a Raquel Lacerda, da sua Casa Digital e hoje a gente está aqui, ó, Vinícius de Moraes, Ipanema, pertinho da lagoa, menos de 200 metros e perto de todo o comércio de Ipanema. A gente está falando de uma cobertura nova, primeira locação, com 180 metros, 90 na parte de baixo, 90 na parte de cima. A parte de cima ainda não foi feita, então, só que a laje está toda preparada com um ponto de água, ponto de esgoto, escada de chegada, ou seja, é uma obra que realmente eles deixaram muito mais facilitada para você executar esse projeto do segundo andar. Você que tem interesse em visitar essa cobertura ou que tem interesse nessa região como um todo, entre em contato com a gente. Clica aqui embaixo, entra no WhatsApp ou se você preferir, liga para a gente e já dá uma visita. Diz para a gente o que você está precisando e certamente nós teremos o imóvel ideal para você. Começarei aqui da varanda porque acho ela um charme. Rua, essa parte aqui da Vinicius é muito tranquila, bem gostosa, passarinhos, tem privacidade, tem uma caixa de rua muito boa, então você tem um distanciamento show de bola. E essa varanda, gente, ah, o prédio é zero, tá? Primeira locação, prédio novíssimo. E essa varanda você consegue integrar com a sala. Então, embora aqui embaixo tenha 90 metros, né, seja uma metragem mais tímida, mas você tem como melhorar ela. Os outros andares já fizeram o fechamento de vidro da varanda e integraram com a sala, ok? E aí vai ficar um charme, porque aí você realmente consegue fazer uma arrumação bem legal e bem bacana nessa sala. Pra cá, Júlia quase deu uma pirueta, sabe, de ginástica olímpica, da rodada que ela deu, achamos melhor fazer um corte e ela virar pra lá. Pra cá a gente tem o lavabo aqui, né, pra atender a sua sala. A cozinha também tá integrada, tá vendo? Mas tem um espaço ok, tem um espaço legal. Tem uma janela ali, o que traz ventilação, luminosidade, enfim, tudo aquilo. E aqui embaixo a gente vai lá passar aqui por esse corredor e vamos chegar nas outras duas suítes, vamos lá. E aí, gente, aqui ó, primeira suíte, tá? Vou pedir pra Ju rodar, vai mostrar a suíte e o banheiro da suíte que fica logo aqui. Vem, Jujuzinha. E aí, gente, saindo aqui da primeira suíte e entrando na segunda. Tá? Uma suíte com tamanho bom e com o banheiro dela ali no final também. E o que eu achei interessante é que zona sul é complicado, né? Zona sul, a parte de trás, geralmente está colado com o prédio. Aqui não é diferente, temos um prédio. Porém, a gente tem uma janela tímida ali no canto, que pelo que eu tô vendo, pelo tempo que a gente tá aqui, deve ficar sempre fechado. E você tem, na verdade, um paredão aqui que também te traz uma privacidade. Mostra, Juju. Agora a gente vai pra parte de cima. Eu queria que vocês dessem uma olhada na escada. E o legal é que eles fizeram um fechamento aqui, ó, que é como se fosse um teto solar. Então, na verdade, enquanto você não faz o segundo pavimento, ele tem toda uma proteção, né? Proteção pra escada e pra parte de baixo. Vou mexer ali pra vocês terem uma ideia. Vem, Ju. Só pra continuar o lance da escada, olha que legal. Aí você fecha aqui, você tem toda a proteção pra escada e pra parte de baixo. E o que é legal disso aqui também é que a obra pode comer solta aqui em cima e você preserva toda a tua parte de baixo, né? Consegue viver lá embaixo tranquilamente com a obra acontecendo aqui em cima. E aqui em cima a gente tem esse espaço todo livre que dá pra você fazer uma piscina, dá pra colocar uma bela de uma hidro, fazer um espaço de contemplação, de leitura, enfim, aquilo que você quiser. Então a Ju vai até lá o final rodar pra vocês, pra vocês terem uma noção do tamanho do espaço que a gente tem aqui em cima e observar também que tem todos os pontos, tá? De hidráulica, de esgoto, de tudo isso. Tudo que você precisa é poder subir. Dá pra fazer mais dois quartos aqui em cima. Ou não, faz uma baita de uma suíte aqui em cima e aproveita o restante do espaço pro teu lazer. Mostra, Ju. E quero finalizar o vídeo com esse sol na cara, nem conseguindo abrir meu olho, mas super agradecendo você que ficou até agora assistindo o vídeo. Entre em contato com a gente, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta aqui embaixo e em algum lugar da tela tem o nosso telefone. Entre em contato com a gente, marca uma visita, que a gente vem aqui te atender com o maior prazer do mundo. E você que tá buscando imóvel nessa região, entre em contato com a gente também, porque nós temos o mundo pra te oferecer. O meu melhor, muito obrigada e vambora pro próximo.